Ted! Vem Ted, vem! Ted Nevi! E uma cara! Nevi! Vem Ted! Vamo Ted! Ei Ted! Vamo Ted! Cadê o bubu? Cadê? Vem Ted! Vem Ted! Vem aqui! Deixa eu ver o bubu! Ei bubu! Oi bubu! Uuuu! Vem Ted! Vem Ted! Vem! Vem! A cara ajuda branca! Olha lá! Vem! Vem!